Ó Pereira, ó Pereira, manda pra as novinhas que é 100% putaria Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar 40, 40, 40, 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar Pra menina da Marconi, o Pedrinho vai comandar Pra menina aqui do Jota, o Pedrinho vai comandar E pra todas as quebradas, o Pedrinho vai ensinar 40, 40, 40, 40% oral, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar 40, 40, 40, 60 pra tu sentar 40, 40, 40 pra tu sentar 40, 40, 40, 40 pra tu sentar 40, 40, 40 pra tu sentar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL